É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Chupa, chupa, mostra que tu sabe Chupa, chupa, mostra que tu sabe Fica me mamando enquanto eu jogo Free Fire, porra Chupa, chupa, mostra que tu sabe Fica me mamando enquanto eu jogo Free Fire, porra Fica me mamando, fica, fica me mamando Fica me mamando enquanto eu jogo Free Fire Ela tá com a loló na mão, baforando muito louca Vem fuder, com os amigos da boca Vem fuder, com os amigos da boca Ela senta baforando, ela sobe baforando Caladinha na mão, ela sarra rebolando Chupa, chupa, mostra que tu sabe Chupa, chupa, mostra que tu sabe Fica me mamando enquanto eu jogo Free Fire, porra Chupa, chupa, mostra que tu sabe Fica me mamando enquanto eu jogo Free Fire, porra Fica me mamando, pica, pica, pica Me mamando, pica, pica, pica Me mamando enquanto eu jogo Free Fire Ela tá com a loló na mão, baforando muito louca Vem fuder, com os amigos da boca Vem fuder, com os amigos da boca Ela senta baforando, ela sobe baforando Ela senta baforando, ela sobe baforando Caladinha na mão, ela sarra rebolando Caladinha na mão, ela sarra rebolando